A autorização em estado de emergência aprova-lhe o resultado de votação nominal ou votos a favor Limanulo Recintolo, contra zero na abstenção Sanulo Recimrua. Extensão em estado de emergência Badala Sanulo Recimida, aplica medidas parcial, mas continua e implementa cerca sanitária e o município Nebev Fronteira, Indonésia, Liuliu Kovalima, Bobonaro. Primeiro-Ministro Taorma Tanruac apela para o povo tomar a contribuir para a prevenção do Covid-19. Não é que ele está contando, mas também durante o fundo da Ucunrasikã, lá com o nome de Marihun Barihun. Tem ainda no março completo, tem ainda que ele dá o esforço exatamente para a vida dele. E em tempo, oito anos estão para, e também tem vacina, ou de vacina, e tem ainda, mas não vale a pena ele sacrificar oito anos. Tempo, oito anos, para ele evitar, e tem ainda, mas ele mata, e também mora com o Covid-19. Estensão estadual emergência Badala Sanulo Recimida, Háhuo Husi Lorong Hat, Fulan Marsu, Tolorong Ruak, Fulan Abril, Tinane, Fatima Pereira, Eli Gayu, Jemen.